E agora aqui, de volta, depois que fui para casa, de volta ao meu singelo, a minha singela e breve representação do Jardim do Éden, as minhas árvores queridas, o meu jardim querido, estou aqui graças a Deus, muito obrigada Senhor, obrigada, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.